Bom dia, gente! Hoje é dia de mais um vlog pra vocês e hoje eu tô indo fazer um exame de sangue e um momento jabazinho. Essa blusa que eu estou usando hoje é da Sisters Store e o site está na promoção e todo mundo que comprar roupa no mês de dezembro vai receber cartinha escrita por mim e pela Stephanie. Então corre lá, o site é www.sisterstore.com.br Ontem eu passei a Arly de Coco no meu cabelo e dormi essa noite e ele acorda num brilho sensacional. Que dó de mim vir pra cozinha achando que eu ia comer café da manhã, lembrei que eu vou fazer exame de sangue e não posso. E olha essa bolsinha fofa que eu tô usando hoje, eu comprei numa viagem que é da Kate Spade e eu acho ela tão fofa. Cheguei aqui pra fazer o exame, a minha animação de quem vai tirar sangue hoje e já tá com fome. Cheguei aqui. Respira Bom gente, já tirei o sangue Nem doeu, foi só show assim O drama E agora eu vou comer O mamãozinho Uma banana E um sanduíche de berinjela Tô muito fit, né gente Agora que já terminamos os exames Estamos indo para o outlet Ver se tem algumas sopinhas Pode sair Tchan 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 Uau Que linda Eu achei que você ficou linda Eu sei que eu falei para vocês Que eu estava tentando começar uma dieta Mas parei aqui no lugar de açaí Tem fundi Tem frutas com leite condensado E gente, não vou aguentar Vou ter que pedir um E olha que é o encontro na área fitness Você me julgou Tefão pedi com leite condensado É sério, mano Verdade Bom, né? Gente, está maravilhoso Fiquei com muita saudade Porque da última vez que eu vim aqui Foi no dia que eu fiz aquele vlog Da despedida com o Ibrahinha Fiquei com saudade E aqui são as fotinhos da gente aqui Gente, socorro A gente veio aqui numa loja de sacolona Que tem John John, Bobô Delis Blanca Um monte de marca super top E agora a gente está vendo Se a gente vai ter dinheiro suficiente Para sair dessa loja, né? Porque agora é só fazer conta Mas o preço está super bom Porque está 80% off de tudo Bom, gente Já são 5h40 E a gente não saiu desse outlet Eu não aguento mais Na verdade eu não sou muito De fazer comprinhas Mas já que estava tendo uma loja Com uma mega promoção De 80% off em tudo Então essas marcas que são super caras Estavam preço C&A Então eu não perdi essa chuva Eu comprei essa blusinha Esse body preto Que tem um detalhe atrás Ah, essa blusa ficou mara Essa blusa Que tem um negocinho aqui De amarrar E ela ficou linda no corpo E por último Eu comprei Essa blusa ciganinha Eu não sei se dá para entender Que ela é maravilhosa Fiquei com uma cara de princesa Minha Meu coração Meu coração Mas como ela é linda Suco verde Agora eu voltei a ser fitness Depois de comer Frutas com leite condensado E olha o que a minha mamãe Está fazendo Ximeji Bom, gente Eu estou morrendo de dor de cabeça Já subi para o quarto E amanhã vai ser o dia da operação da Emily Olha que bonitinha E é isso, gente Amanhã eu vou continuar o vlog com vocês E amanhã eu também pretendo Arrumar minha casa para o Natal Então, boa noite Porque eu estou morta E eu preciso descansar Bom, gente Já acordei atrasada Mas agora eu vou levar a Emily para a cirurgia dela Vem, olha Vem, minha filha Poxa, minha filha Vem cá Ai, gente Eu estou com dó Ela acha que ela vai fazer algo legal Vem, Emily Meu coração Meu coração Poxicinco Gente Eu estou muito tensa, né Porque a Emily é como se fosse a minha filha E eu espero que isso tenha sido a melhor decisão que eu fiz, né Porque eu não queria deixar ela também com um tumor Com um câncer dentro dela Mas eu também não queria que ela passasse por nenhuma cirurgia Porque eu não quero ver ela sofrer Mas eu acho que vai dar tudo certo, se Deus quiser Então, vambora Gente, eu estou morrendo de dor Ela morre de medo de ir no veterinário Olha como ela está tremendo Não treme, meu bebê Gente, acabei de deixar a Emily E assim, eu estava planejando esperar ela sair da cirurgia Mas eles falaram que é melhor eu ir para casa Porque vai demorar muito Eu entreguei ela na mão da médica tremendo Fiquei com tanta dó Ela olhou com uma cara tipo Você me traiu Gente, só agora que eu percebi Que eu ainda não tomei café da manhã Onde tão tensa que eu estava, então Vou ver o que tem para comer Bom, gente Agora eu estou editando o meu vídeo De playlist música turca E eu postei uma foto aqui no meu Instagram Falando que a Emily está na cirurgia E eu estou recebendo muito comentário Vocês são muito fofas Bom, agora já são 3h40 E o veterinário acabou de ligar Falando que já pode buscar a Emily Então eu e a Stephanie A gente vai buscar a Chibode agora Que a gente chamou ela de Chibode também Eu estou levando já a caminha da Emily Porque eu não sei como ela vai estar, né O estado dela Gente, estamos com a Emily Ela está respirando um pouco estranho Porque é do analgésico, né Eu acho Mas ela está bem, gente Olha que fofa a roupinha dela Hum, tadinha dela E água agora, pode dar? Bom, gente Já chegamos em casa Já está tudo bem com a Emily E agora ela só vai ter que descansar Por uma semaninha E é isso, gente Vou finalizar o vlog aqui Se você gostou e quer mais vlog Não se esqueça de curtir Se você é uma pessoa nova no canal Se inscreva aqui embaixo E não se esqueça de me seguir no Instagram Que é a Monize Garcia Porque assim você me acompanha em tempo real Então é isso Até o próximo vídeo Beijos